Esse vídeo é patrocinado por GameFlip.com, onde você pode comprar e vender suas armas no ambiente 100% seguro. Acesse já o site pelo link que está na descrição do vídeo e use o meu código de registro para ganhar 1 dólar no site. Mas corra, que a oferta é válida apenas para os mil primeiros que fizerem isso. Acesse já GameFlip.com Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eredo Critical Hits e até mais uma edição do Critical Highlights com as melhores jogadas do mundo competitivo de CSGO. Começamos com o jogador encarnando o Fallen ali, matando um adversário, enquanto ele tentava passar para a carroça. Aí teve um adversário que foi lá, aí ele errou o próximo tiro, os três adversários conseguiram passar para trás da carroça, smokaram a janela e não tem problema. Está smokado? Não tem problema nenhum. Ele pega dois adversários no mesmo tiro ainda, só para completar a jogada. Por falar em tiros cagados, a nossa próxima jogada de hoje é exatamente isso, é um tiro cagado. Olha isso cara, o jogador deu um tiro na jungle e pegou em quem ele nem via. É muita cagada. Nossa próxima jogada de hoje foi na varandinha da Dust2 Nova. O jogador pega o primeiro adversário de Alp, erra o segundo tiro, molotova ali embaixo para o caso de ter algum inimigo ali. E não tem não, não tem não. Aí tem um inimigo ali que vai morrer agora, tem um inimigo lá, tem mais um inimigo em cima da caixa ali daquele beco da morte e mais um adversário que morreu. Uma bela sequência de kills para encerrar um half ali de uma partida que estava uma verdadeira surra para os contra-terroristas. Provavelmente o nosso querido colega venceu essa partida, afinal de contas ele estava pegando fogo ali, né? Com esse ace sensacional, onde ele vai completar agora. Nossa próxima jogada de hoje é um daqueles ninja defuse que a gente tenta só de zoas, mas que claro, tem que parar no Critical Highlights quando eles acabam acontecendo. O jogador smokeou ali o bombsite e ficou dentro da smoke. E ele está gravando numa batatona, como dá para ver, né? O adversário entrou dentro da smoke dele, passou mais um inimigo. Ele se moveu ali para ficar atrás do adversário sem poder ser visto por ele. Aí o jogador plantou a bomba virada para o fundo, o jogador largou uma flashbang e defusou a bomba. Pô, galera, perder a partida para uma ninja defuse dessas é, sinceramente, é muita humilhação para pouco time, velho. Pelo amor de Deus, o jogador é completamente cego também. E fechando as nossas jogadas de hoje, o botzinho, olha só o que o bot fez, cara. O jogador tentou acertar ele, digo, o bot deu um pulo, um 360 e um tiro na cabeça dele. Velho, na boa, se isso acontecesse comigo, eu fechava o CS e não abria por mais uma semana, olha isso, cara. Tudo bem que ele errou vários tiros e deu a chance, mas o bot simplesmente esmirilhou a cabeça dele, um 360 ali e um tiraço sensacional. Pena que o botzinho morreu logo na sequência. Mas também, né, o bot gasta toda a habilidade em um tiro cagado desses e depois fica um ano sem fazer nada. Bom, galera, nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, curta, inscreva-se, favorita e deixe comentários. E até amanhã com mais um Critical Highlights, tá legal? Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.